Em Laguna, a população que vai para o Balneário Rincão neste final de semana vai com a programação cheia. A Praia do Mar Grosso promete atrair milhares de pessoas. O Pedro Garcia vai nos trazer as informações agora. Oi, Mestre. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos os telespectadores ligadinhos aqui no Balanço Geral. É isso, eu já estou falando aqui da Orla do Mar Grosso em Laguna, onde a gente vai ver agora, vou pedir para o cinegrafista aqui, Alvin Felipe, mostrar para a gente como é que está a movimentação neste momento por aqui. O dia de sol, o pessoal aproveitou para vir para a praia. Muita gente veio brincar, se divertir, pegar um sol, ir até o mar ou mesmo aproveitar para jogar uma bolinha aí para se divertir, porque hoje o dia está bem propício para isso. A Prefeitura de Laguna divulgou nessa semana como vai ser a queima de fogos e quais vão ser as atrações na virada de ano aqui na Praia do Mar Grosso e também na Prainha do Farol de Santa Marta. A Secretaria de Turismo do município informou que vai ter queima de fogos com baixa intensidade de ruídos. É que existe uma lei em Laguna que proíbe artefatos sonoros. Além disso, gente, está previsto também o uso de efeitos luminosos, tudo para deixar essa festa ainda mais bonita. Tudo isso deve durar mais ou menos aí entre 10 e 15 minutos. Essa é a estimativa da Prefeitura do município que está organizando essa festa. Para você que está assistindo a gente nesse momento, eu vou passar as atrações, tanto aqui na Praia do Mar Grosso quanto na Prainha do Farol de Santa Marta. Vamos lá, começando pelo Mar Grosso, aqui onde eu estou. DJzinho Beats abre a festa às 8 horas da noite e toca até às 9 horas da noite. Depois sobe ao palco a banda Juízo, das 9 da noite até meia-noite e 15. Aí volta o DJzinho Beats entre meia-noite e 15 e uma da manhã e encerra a festa a banda PH7 que toca até às 4 horas da madrugada. Vou passar para vocês também a programação lá da Prainha do Farol de Santa Marta. A festa começa uma hora depois aqui do Mar Grosso, começa às 9 horas da noite com Yuri DJ subindo ao palco, tocando até às 10 e meia da noite. Depois grupo Cilada entre 10 e meia da noite e 2 e meia da madrugada e Yuri DJ retorna ao palco às 2 e meia da madrugada e toca a festa aí até às 4 horas da madrugada. Então vai ter bastante atração para o pessoal se divertir bastante nesse fim de ano. Lembrando que toda essa programação foi organizada pela Secretaria de Turismo do município em parceria com a Fundação Lagunense de Cultura. Então vai ter bastante festa para curtir essa virada de ano, claro, com muita responsabilidade aqui em Laguna, tanto no Mar Grosso quanto na Prainha do Farol de Santa Marta. É isso, Mestre, são essas as informações. Volto contigo aí no estúdio do BG. Obrigado, Pedro Garcia, hein? Laguna!